Pois é, o Corinthians com essa novidade na defesa, a entrada do Wilson no lugar do Balbuena, que está com a seleção paraguaia, fará dupla com o Felipe, os dois jogaram juntos apenas uma vez. O Wilson fez cinco partidas como titular do Corinthians, a última delas há mais de um mês, há 32 dias, na goleada do Corinthians por 6 a 0 sobre o Cobressal. O time treina nesse momento aquele 11 contra 0 ou treino fantasma do técnico Tite com três novidades na equipe. A primeira delas, justamente a entrada do Wilson na zaga, o Christian também está na equipe, provavelmente na função de primeiro volante. Por enquanto, o Tite está treinando jogadas de bola parada, uma jogada de cruzamento na bola, uma jogada defensiva, posicionamento defensivo da equipe. Não dá ainda para a gente posicionar o Christian, se o Christian será primeiro ou segundo volante. E a outra novidade no ataque, Luciano está de volta à equipe, André não está treinando entre os titulares. Então, a equipe do Corinthians para enfrentar a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, na Arena Corinthians em Itaquera, seria a seguinte, Walter, Fagner na direita, Wilson, Felipe e Wendel. Aí, a dúvida, Bruno, Henrique ou Christian? Mais provável é que o Christian seja primeiro volante. O Bruno seria segundo volante ao lado do Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto, aberto pela esquerda. E lá na frente, o Luciano. Então, esse time do Corinthians cheio de novidades. Hoje tem ainda mais uma novidade, ainda não entre os titulares, que é o Bruno Paulo. O Bruno Paulo passou por uma cirurgia, está se tratando, mas assinou esse contrato por três anos. Esse, então, o Corinthians cheio de novidades e provavelmente novas novidades serão apresentadas em breve. Sobre o zagueiro Iago, que está suspenso, não pode jogar, está suspenso preventivamente desde o dia 10 de maio. O Corinthians foi informado informalmente, não é ainda confirmado, que na próxima segunda-feira será o julgamento do Iago. Se o Iago for punido, ainda não sabemos a extensão da punição que o Iago pode receber, ou ele pode ser absolvido. E semana que vem o Tite poderá contar novamente com o zagueiro Iago. E seria um reforço importante para o time do Corinthians, já que o Felipe tem proposta, a própria diretoria do Corinthians confirma, que o Porto tem interesse no zagueiro Felipe, pode estar fazendo suas últimas partidas como zagueiro do time do Corinthians.